Irmãos amados, já resgatado pelo Cordeiro, o verdadeiro, vamos avante com fé constante Em nome do Senhor Jesus Irmãos amados, já resgatado por Cristo fomos regenerados Com o teu sangue purificado, bendiga é o nome do Senhor Irmãos amados, purificados, Jesus louvemos e eu adoremos Fomos comprados, também lavados, com o seu sangue expiado Irmãos amados, já resgatado por Cristo fomos regenerados Com o teu sangue purificado, bendiga é o nome do Senhor Irmãos amados, regenerados, porque nós fomos justificados Te combatermos, com o seu sangue purificado por Cristo fomos regenerados Irmãos amados, já resgatado por Cristo fomos regenerados Com o seu sangue purificado, bendiga é o nome do Senhor Irmãos amados, já resgatado por Cristo fomos regenerados Fomos esgatados, justificados, regenerados, Deus abençoe Música